Essa receita é melhor e muito mais barato que carne. Vamos lá para a receita de hoje? Aqui em uma frigideira coloque um fio de azeite, duas cebolas pequenas ou uma cebola grande picada, dois dentes de alho picado e mistura muito bem. Nós vamos pegar essa cebola com esse ralho e nós vamos refogar. Deixe aí até suar e ficar levemente dourado. Enquanto isso, já me conta de qual cidade me assiste, que eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Reserve e vamos para outra panela com repolho, onde vamos cobrir com água quente. E deixe esse repolho cozinhar. É bem rapidinho, tá? Depois de cozinhar, você vai espremer para retirar toda a água e deixar esse repolho bem sequinho. Transfira esse repolho já sem a água para uma tigela e junto coloque ovos. No caso, vão ser três ovos. E então, coloque aquele refogadinho que a gente fez anteriormente. E você vai misturar muito bem. Tenho pedido para te fazer e no final do vídeo me dê uma nota de 0 a 10 me dizendo o que você achou dessa receita que eu trouxe hoje. Agora adicione quatro colheres de sopa de farinha de trigo, pimenta do reino a gosto, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de sal e misture novamente. Vai virar aí uma massinha. E é isso mesmo que a gente quer. Então, pegue uma frigideira, coloque óleo, uma quantidade suficiente para fritar e vá colocando essa nossa massinha para fritar. Lembrando que aqui estou fazendo com repolho roxo, mas na sua casa você também pode fazer com repolho branco. O que tiver aí na sua casa. Ó, ele frita bem rapidinho, tá? Fique esperto. Assim que dourar de um lado, você vai virar e vai deixar dourar do outro. Lembrando também que você pode fazer essa receita na air fryer, mas eu confesso que frita assim fica mais saboroso. Depois aí você vai pegar e escorrer o óleo e ir colocando num prato. Aqui em alguns coloquei também um pedacinho de queijo, que então é só se deliciar. Uma forma diferente e muito saborosa de consumir repolho. Me conta se você já conhecia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço.